E a gente começa esse giro de notícias com a informação de que Donald Trump se apresenta à justiça de Nova York nesta terça-feira. O ex-presidente é o primeiro da história a sentar no banco dos réus. Ele participará de uma audiência com o juiz Manhattan para ouvir acusações pelas quais ele será processado no caso do pagamento para comprar o silêncio de uma atriz pornô. Ele não deve ser algemado, segundo informações, mas ainda assim ele será fotografado e vai deixar suas impressões digitais. Trump alega que as acusações aí têm um ativismo político do poder judiciário. Trump alega que as acusações aí têm um ativismo político do poder judiciário.